A CENOSTA É uma doçura com ação, eu sou pura situação No meu carro é baixada, suspensão a ar O solzão ligado, cantando pra chorar No seu lado, vou curtir, quero me divertir Vou prazer, você me rastejando pra mim No seu lado, vou curtir, quero me divertir Vou prazer, você me rastejando pra mim Eu vou te deixar agora, eu vou me ativar Eu vou te deixar toda, toda metidinha Eu vou te deixar toda, toda metidinha Eu vou te deixar toda, toda metidinha É hora de a onda de carrão Acha que todo homem tá no seu ladrão Te compara na boate, ela nunca me deu fora Mas hoje eu pensei em que ela tá na minha cor Me viu passando de cantar, o seu camisa Tatuada, ela gostou da cor, o seu coração No meu carro é baixada, suspensão a ar O solzão ligado, cantando pra chorar Vou prazer, vou curtir, vou curtir, quero me divertir Vou prazer, você me rastejando pra mim Vou prazer, vou curtir, quero me divertir Mais uma nossa, mais uma nossa Gruta 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 Obrigado.